7h10, trânsito completamente entupido na grande Porto Alegre, especialmente na BR-116, na Freeway, saída de Porto Alegre um tormento, mas vamos tocar o programa aqui, o Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio Tacaminho, o Ícaro Casagrande, conselheiro do Internacional, representando aqui o povo do clube, Chapa 4 também está a caminho, Benhur Pereira, técnico de futebol e dos bons, está aqui conosco já, esse é o único responsável que chegou na hora, nem o apresentador chegou na hora, mas estamos abrindo assim o Cadeira Cativa, de uma forma descontraída, como levou a sua vida também o grande Tarciso, José Tarciso, José Tarciso de Souza, o grande Flecha Negra, hoje estive lá quase que metade da tarde, saí daqui duas horas, cheguei lá às duas e meia, fiquei lá até às quatro horas, acompanhei a emocionante homenagem da Geral nos últimos momentos, depois da bênção do padre, fiquei ali entrevistando os jogadores na Rádio Grenal e nós vamos colocar daqui a pouco uma matéria que foi apresentada no Conexão em homenagem ao Tarciso. O Tarciso foi uma grande figura, além de um grande jogador, um jogador sofrido no começo, quando só o Internacional ganhava, foi pinçado depois que num jogo o América Carioca ganhou do Inter aqui, ele ganhou na velocidade do Pontes, do Bibiano Pontes, que era o zagueiro mais veloz do Internacional, veio como centroavante, comeu o pão que o diabo amassou, até que em 77 o Telê Santana encontrou o lugar dele, ponteiro direito, onde ele já tinha jogado no América, é verdade, mas no Grêmio veio para ser centroavante, porque o Grêmio tinha um bom ponteiro direito, o Zequinha, aí o Zequinha sai, o Tarciso vai para a ponta direita, o Grêmio contrata o André Catimba, contrata o Éder e todo mundo sabe aquele time de 77, um marco divisório na história do Grêmio, Corvo, Eurico, Antieto, Berdeladinho, Vitor Hugo, Tadeu e Ura, Tarciso, André e Éder, um time que encarava o Internacional, mesmo nos maus momentos antes de 77 e depois até teve uma certa supremacia. O Grêmio de 77 até 83 e depois ainda viria o Grêmio Show, o Grêmio só não ganhou título em 78, porque 77 ganhou o Gauchão, 78 o Valdomiro fez dois gols e ganhou a decisão para o Internacional em cima do Wilson Cavallo, 79 ganhou o Grêmio campeonato gaúcho com o Titio Fantoni e o Internacional até depois foi campeão brasileiro invicto. 80, o Grêmio ganha com o Paulinho Piranha e depois demite o Paulinho, contrata o Enio Andrade para ser campeão brasileiro em 81, Tarciso sempre presente. 82, o Grêmio é vice-campeão brasileiro, adquire a vaga para jogar. Esse ano o Inter ganhou o Gauchão com o Geraldão, lembra? 5 gols em 2 grenais, mas nesse ano de 82, o ano em que o Batista jogou no Grêmio, o Grêmio adquire a vaga para em 83 ser campeão da América e campeão do mundo e depois, como eu disse, ainda viria o Grêmio Show. Então, esse marco divisório de 77 era imprescindível para o Grêmio, porque parecia que o Inter nunca mais ia parar de ganhar títulos. E na época, o estadual tinha muito peso. Então, o Tarciso, Benhur, teve uma importância transcendental, fundamental na existência do Grêmio. E hoje ainda estava lá com o Picasso, com o Cassiá, com o Antieta, com o Iura, com o Intervisteiro João de Almeida Neto, o Jurandir. Enfim, fiz um trabalho lá para a Rádio Grenal, bem abrangente, e esses caras todos ajudaram a dar um up no Grêmio que estava precisando. Benhur, o Barcos esteve hoje lá. Imagina, o Tarciso é um baita de um cara, uma baita pessoa. E um baita político. Baita pessoa, e aí, porque ser vereador, eu acho que na primeira, sim, parece mais fácil do que tu ter uma sequência depois, e ele conseguiu isso. O Tarciso eu conheci nesses gauchão de praia, de veterano, acompanhei alguns jogos, ele jogando naquele cinquentão, alguns anos atrás. Normalmente, cinquentão, todo mundo joga do meio para trás, porque é só gordinho, não tem mais aquela. E ele conseguia jogar lá na frente. Todo mundo queria contratar ele, ele até andou jogando por uma equipe ali de Novo Hamburgo. E pelo Grêmio, claro, né? Uma pessoa fora de série, né? Eu acompanhei bem a carreira do Tarciso, sei de cabeça os times que ele jogou. Quando saiu do Grêmio, eu lembro de ter dado a notícia na Rádio Guaí, com o Erico Sauer, ele foi para o Goiás. Dali foi para o Serro Porteiro. Depois voltou e jogou no Coritiba. Eu vi até uma homenagem do Serro hoje, mostrar um gol ali no... Sim, bem legal, né? Jogou no Coritiba, jogou no Goiânia com o técnico Ernesto Guedes, que eu entrevistei hoje também lá na Câmara dos Vereadores no Velório. E depois encerrou ainda no Zequinha. Daqui a pouco nós vamos ver essa homenagem, vamos fazer um intervalo, até que esperemos os nossos demais convidados, para que possam também acompanhar essa homenagem ao José Tarciso de Souza, grande Tarciso, matator, né? 222 gols com a camisa do Grêmio em 721 partidas. Ninguém, nunca vai superar o número de jogos do Tarciso. E muito provavelmente ninguém vai superar o número de gols do Alcindo. Imagina, no céu agora, olha o ataque do Grêmio. Jogou no Inter também o Mário Sérgio. Alcindo se criou no Internacional, mas foi um baita nome do Grêmio. Mas Tarciso, Alcindo e Mário Sérgio, que vem e o resto, né? Pode ser treinado pelo Tele Santana, pode ser treinado pelo Enio Andrade, pode ser treinado pelo Froner, tá? Fazer o quê? A gente tem que levar a vida mais leve que o Tarciso, infelizmente, nos deixou. Foi sepultado há pouco, lá no Jardim da Paz e que os familiares também fiquem em paz. Já voltamos. Já chegou aqui o Ícaro Casagrande? Enquanto que eu vou chamando a matéria aqui que nós rodamos há pouco. Não, vou esperar chegar o Alexandre Maia, que é o conselheiro representante. Vou passar a bola de novo para o Benhor Pereira. Como é que o interior se preparou para esse gauchão que se avizinha mesmo? Olha, Rec, ainda devagar, né? Algumas equipes, começou mesmo o São Luís, começou dia 15 de novembro. As outras equipes estão começando. Algumas agora, dia 1º de dezembro. Dia 3, começou outras equipes. Parece-me que dia 10 começa o último do interior aí, mas tem que se preparar, porque o campeonato vai ser difícil. São exatamente 11 jogos onde você tiver um percalço de 3, 4 derrotas, você já tem muitos problemas, né? Os investimentos, pelo visto, são bons no campeonato gaúcho até o momento. Infelizmente, algumas equipes vão ter que se montar em pré-temporada rapidinho, né? Que não é fácil quando tu não tem uma sequência de trabalho de treinador e principalmente de equipe, né? Mas o campeonato sempre é bom, sempre é disputado, né? E a dupla, imagino que deve entrar com a equipe de transição nesse primeiro momento. Eu até vi uma entrevista que o Odair já assume desde o início, né? Independente de qual é a equipe, né? Isso é importante. Eu acho importante o campeonato e os jogadores se sentem motivados, né? Até porque vai estar o treinador da equipe principal, né? Comandando os atletas que normalmente mais jovens ou atletas que não estão sendo utilizados. Em todo respeito ao internacional e também ao game, né? Esse ano não tem acúmulo de jogos, né? É que tem as férias, né? O Gauchão começa dia 20. Eu acho que eles voltam dia 3, mais ou menos de janeiro, né? Mas 17 dias pra tu fazer uma pré-temporada física, técnica... Não, mas daí coloca um misto meio gelado no comércio. Isso. Eu acho que a ideia é essa, eu acho que a ideia é essa. No segundo. Coloca seis, coloca sete, oito titulares na reserva. A transição esse ano do Grêmio foi complicada, né? Transição, infelizmente, foi muito mal, né? Do Grêmio, né? Tanto que anteciparam a entrada do Grêmio principal, né? Ícaro Casagrande, o senhor vai bem, não? Vou bem, vou bem. Qual é o teu sonho nessa eleição aí, representando a Chapa 4, falando aqui, o que você acha que vai dar nas urnas, que agora não são urnas, né? É, agora até o aplicativo, né? Aplicativo, internet, tá muito chique esse negócio. Aliás, surgiu até uma dúvida levantada pela Chapa 10, da legitimidade, se vai ser mesmo um voto só por cada celular cadastrado. E até agora a Comissão Eleitoral não esclareceu 100%, sendo que vai se pronunciar depois do pleito. É, esse sempre foi um ponto que foi questionado, né? Agora, nessa eleição, essa questão do celular. Mas antigamente era questão do IP, né? De um computador, de um IP vinha uma grande quantidade de votos, né? E aí depois foi dito que às vezes são alguma repartição pública que pode ter vários funcionários, mas mesmo assim é estranho no final de semana, né? É o consulado também, né? Também, essa questão, exatamente. É essa a preocupação. É. E eu acho que é uma preocupação correta. Eu acho que o clube tem que propiciar o sócio, o eleitor, uma eleição o mais transparente possível, né? Eu acho que tem que, de fato, ser sanado todos esses questionamentos que estão sendo levantados. A experiência que vocês tiveram participando da gestão do Marcelo Medeiros fez com que vocês tivessem mais convicção ainda de que tinham que ir em voo solo. Por que que vocês compuseram em determinado momento a situação e depois resolveram de novo ir em voo solo? A gente foi convicção. O povo do clube teve uma votação muito boa, né? Na eleição de 2016, né? Onde a gente elegeu 43 conselheiros, né? Já haviam, na eleição anterior, eleito 15. Então a gente estava com 58 conselheiros dentro do conselho do clube. E a gestão Marcelo Medeiros fez o convite, né? O povo do clube entendeu que era o momento de ter essa experiência na gestão, de contribuir com o Inter no momento que o Inter realmente precisava. A gente estava vivendo, enfim, todas as dificuldades do Inter jogar a segunda divisão, né? Então, um momento complicado na vida do clube. O povo do clube optou por estar do lado da gestão, por dar sua contribuição, né? Naquele momento difícil, né? Provavelmente o momento mais difícil da vida do clube. Depois, nesse ano, fez a opção por, depois de muito debate, depois de uma série de discussões, né? O povo do clube optou por acabar deixando a gestão, deixou claro os motivos que nos fizeram, né? Deixar a gestão. Mas em nenhum momento o povo do clube, digamos assim, torceu contra o Inter, sabe? Eu acho que isso é um ponto importante, sabe? A gente, acima de tudo... Mas há quem torce contra? Olha, infelizmente a gente vê que tem alguns movimentos do Inter assim que parece que, de alguma forma, enxergava algum tipo de êxito eleitoral com o insucesso do time em campo. Isso a gente não aceita de forma alguma. A gente é muito colorado, a gente vai torcer muito, a gente torceu muito, mobilizou a torcida para que o Inter conquistasse esse brasileiro, sabe? A gente, mesmo fora da gestão, a gente estava ali junto, sofrendo, sabe? E eu acho que é esse sentimento pelo Internacional que tem que estar acima de qualquer movimento político, de... Enfim. Pode ser até ignorância da minha parte, mas isso aí o povo normalmente tem curiosidade. E eu tenho também, viu, Benur e Ícaro Casagrande. Até quanto o povo do clube é popular? Popular, popular que eu digo, da popular. Ah, da torcida? Da barra? Porque vocês fizeram força para tirar as cadeiras. Sim. Fizeram força para ter ingresso popular, barato e tal, e tal, e tal. E se... Até vou fazer uma outra pergunta. Desculpa eu ser direto e franco. Não, não sei. Nós teremos sexta-feira aqui um debate com todas as chapas. Sexta-feira vamos fazer um debate também lá na Grenal com todas as chapas. Então, isso aí vai ser perguntado. Então, já me antecipo aqui. Quando se fala em qualificar o Conselho, vocês se sentem atingidos porque há um sentimento de que vocês podem surpreender e fazer muito voto e quando se dá esse alerta, parece que é para coibir um pouco... O nosso crescimento? O crescimento. Não, eu não digo crescimento, mas ações que vocês fazem, que são populares e tal, que alguns acham que são popularescas, que... Entendi. Entendeu? Então, eu não estou pensando assim. Eu acho que quanto mais abrir o leque, melhor. Claro. E depois a decupagem tem que vir ao natural, né, Bruno? Exatamente. Quem lá dentro não tiver postura... Não é o clube do povo. Pois é. Não, e outra lá dentro, quem não tiver postura, quem não tiver condições de se comportar ou não tiver nada para contribuir, vai acabar sobrando dentro do próprio movimento. Claro. Exatamente. Porque o movimento vai crescendo, vai também fazendo... Uma sua... Uma depuração. Depuração. É isso aí. Rec, eu acredito que, na verdade, a experiência do povo do clube dentro do Conselho do Internacional, ela veio justamente para qualificar, sabe? Eu enxergo que a entrada do povo do clube para dentro do Conselho, ele ampliou a representatividade da torcida do Inter dentro do Conselho. Porque a gente, nos primeiros momentos ali que a gente acompanhava as reuniões do Conselho, mesmo quando a gente não era conselheiro do Internacional, a gente percebia que o Conselho do Internacional era composto, basicamente, por grandes empreiteiros, por grandes empresários, por juízes, desembargadores, médicos, governadores, deputados, secretários, ex-governadores, ex-governadores, políticos em geral, que pudessem ajudar em Brasília. Pessoas com grandes, enfim, conhecidos dentro da nossa sociedade. Isso, isso. E absolutamente nada contra essas pessoas, mas essas pessoas representam uma parte muito pequena. Esses grandes empresários, grandes empreiteiros representam uma parte muito pequena da torcida do Inter, que é uma torcida muito grande, uma torcida muito maior do que eles. E eu acho que, de alguma forma, o povo do clube colocou professores, colocou um carteiro, que é o Cazuza, profissionais liberais, colocou para dentro do Conselho do Inter outras visões. Colocou o pessoal lá, o Portinho, o Pablo André Foros, que são cadeirantes, colocou, ampliou muito o número de mulheres dentro do Conselho do Inter. O Inter é o clube no país com o maior número de sócias em seu quadro social. O povo do clube é a chapa que mais coloca mulheres para dentro do Conselho Internacional. E nessa eleição, novamente, a lista, a nossa nominata é que tem o maior número de mulheres. Então o povo do clube se preocupa muito com essa questão da representatividade, de que a torcida, que a pluralidade da torcida seja representada dentro do Conselho. Mas você não tem nada contra empreiteiros, políticos, governadores? Não, a gente não, não, absolutamente não. Mas eu acho que o Conselho do Inter não pode ser representado só por eles. Porque o Conselho tem que representar essa pluralidade de ideias que tem na torcida. E o que acontece, basicamente, assim, Henrique? Quando apenas uma parte muito pequena dessa torcida grande, que é a do Internacional, está dentro do Conselho, são pessoas com poder aquisitivo mais elevado, né? E que, às vezes, acabam enxergando o clube. Às vezes, nem tanto, né? Às vezes, mais é pose do que grande. Também tem isso, mas, às vezes, isso estava se refletindo no processo de encarecimento do preço do ingresso, a mensalidade estava ficando cara, o estádio, os jogos do Internacional estavam ficando restritos a uma pequena parcela também da sua torcida. Então a gente precisava levar outras visões de clube para dentro do Conselho, para que uma modalidade popular associativa fosse implementada, para que o ingresso fosse barateado, para que mais vantagens para o sócio campeão do mundo também fossem, vantagens e desconto do ingresso também fossem colocadas. Então, eu acho que a entrada do povo do clube para dentro do Conselho do Internacional engrandeceu muito, engrandeceu muito o debate e trouxe outras visões. A gente vai responder um pedaço da pergunta. Qual? O tamanho da população. Da torcida popular. É. Eu acho que, assim... Eu quero dizer que eu não sou contra nada. Claro. Hoje eu fui lá no enterro do velório. No Tarciso. Na verdade, não fui no enterro, mas fui no velório do Tarciso. E estava lá, geral, com a banda da geral, bem comportada, fazendo tudo como foi combinado e tal, e deram um colorido a uma coisa triste. Sim. Porque já tinha terminado a cerimônia, o padre já tinha abençoado o corpo e tal, já ia fazer... já ia ser conduzido para o Jardim da Paz e tal, né? Mas o translado ia para o Jardim da Paz, ali era a primeira parte do velório e ainda fizeram uma cerimônia lá no Jardim da Paz, onde outro público poderia frequentar. Embora foi aberto tanto para um lado quanto no centro, quanto lá na Zona Norte. Mas Zona Norte, não. Ali não é Zona Norte. Zona Leste. Zona Leste, né? E ali estava a torcida do Grêmio, cantando as músicas que o povo ouve no estádio. Ali, uma cerimônia triste, mas... Claro. Eu já vou até aproveitar, deixar a minha solidariedade, a torcida do Grêmio, a família do Tarciso, é um pesar com que eu acho que todo mundo que gosta de futebol no Rio Grande do Sul recebeu essa notícia. Então, é que assim, em relação à questão da torcida, a torcida hoje, até na tarde de hoje, saiu a nota da torcida em apoio à Chapa 4, né? Eu acho que uma série de pontos de defesa de um futebol popular, de um acesso aos estádios, ele acaba convergindo, ele acaba confluindo desse posicionamento da barra do índio. Inter, com a chapa do povo do clube. Dentro do Internacional, tinha um ditado que ficou muito conhecido... Na presidência, vocês apoiam alguém, né? Na gestão do Pífero, que era dirigente dirige e torcedor torce. A gente discorda um pouco disso. Eu acho que o torcedor tem que, de fato, participar da vida política do clube com protagonismo. Eu acho que essa medida da torcida é uma medida que vem a salutar, porque ela também, com certeza, com seus integrantes que... O povo do clube obtendo êxito, a Chapa 4 obtendo êxito, né? Eles vão poder dar também a sua contribuição dentro do Conselho do Inter. E assim como outras torcidas também, a Força Feminina também tem integrantes, né? A própria Camisa 12, o seu Moisés também é um... O seu Carlos Moisés é um integrante histórico da Camisa 12, né? Da própria nação, independente... Enfim, é uma... A Chapa 4 do povo do clube é uma chapa muito identificada com a arquibancada do Beira Rio. Com aquelas pessoas que vivem o Inter, que vivem com intensidade o clube. Vão nos jogos no Beira Rio, vão nos jogos fora... O Carlos Moisés está na lista. Está na nossa chapa, está na nossa lista. É o número 12. 12? É o número 12. O Carlos Moisés eu tenho muito... Não por acaso... É... Eu tenho muito carinho pelo Carlos. A preço, é. E então, não é só popular. É a Camisa 12, é a nação, é o torcedor que vai nos jogos, que acompanha o Inter. Está muito presente. É a chapa... É a chapa da arquibancada, basicamente. E sem nenhum demérito. Se as outras chapas... Vocês acham que vão fazer mais votos que a Chapa 1? Olha, é... A Chapa 1 tem toda uma visibilidade de ter um candidato à presidência do clube, né? E de ser a candidatura da gestão. A gente espera fazer uma boa votação. Se não me responder, vocês vão apoiar algum, Luciano, ou presidente? Não, a gente não está apoiando nenhum. Nenhum candidato à presidência. Mas não pende nem... Mas um sentimento meu. O meu voto. Eu vou votar no Marcelo Medeiros. E acredito que a maioria da torcida colorada vá confirmar isso também nas urnas, em reconhecimento ao trabalho que fez no último período. Alexandre Maia, perdemos um ídolo estadual, né? Independente de ser vinculado ao Grêmio, né? Sim. Ele é um cara que tinha trânsito na sociedade, né? Pelo caráter que tinha, pela postura, pela competência em fazer a sua atividade. Primeiro como jogador, depois como cidadão. E aí, por fim, ainda como um bom político, né? Você que trabalha ligado aos políticos, trabalhou, trabalha, é hoje um brilhante advogado. Muito obrigado. Mas, enfim, conhece o métier. Narciso era um cara reconhecido, né? É, boa noite, Rec. Boa noite, audiência do Cadeira Cativa. Prazer em rever o Benhuro também, aqui, companheiro do Internacional. Ícaro. Ícaro. O Ícaro, prazer. Em nome de artista, né? É claro, né? De alguém que alça voos, né? É, é isso. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Mas, assim, hoje é um dia triste para a torcida do Grêmio, para o futebol gaúcho e para o esporte. O Tarciso é um recordista da história do Grêmio. Ele, independente de qualquer coisa, enfim, independente da atitude dele, que era uma atitude pessoal espetacular, ele já estaria num lugar nobre na história do Grêmio pelos números extraordinários que deixou como jogador, né? De 73 a 85, ele foi o jogador que mais partidas disputou pelo Grêmio, viu? O segundo artilheiro da história, enfim. E um atleta que passou por... Na verdade, ele jogou até 86. É. 86 que ele foi para o Goiás. É verdade, né? Ele transferiu durante a temporada. É. Então, assim, ele é um sujeito que tem um lugar muito especial na história do Grêmio. Eu tive poucos contatos com o Tarciso pessoalmente, assim, já, obviamente, depois de... Já como ex-atleta, eu não tive o privilégio de ter a memória de tê-lo visto jogar, né? Por razões geracionais, digamos assim. Mas o Tarciso era uma figura muito querida, assim, uma figura... Eu encontrava ele frequentemente no período que eu morei no centro histórico, né? Eu morei na Andradas e ele andava por ali bastante. Acho que vivia ali no centro também. Encontrava bastante o Tarciso pelo centro. E volta e meia, eu lembro que a última oportunidade que encontrei ainda felicitei ele pelo nascimento do neto dele, né? O Flechinha, filho da Gabi, que trabalha lá no Grêmio também, ó. Uma pessoa muito querida, assim, que eu conheci lá dentro do clube. E ele muito contente, assim, né? Vô Coruja, né? E ele é um cara também que deixou na cena política, assim, pelo que eu pude acompanhar, também um legado como vereador. Ele era um bom vereador. A meu juízo, assim, na minha modesta opinião de cidadão observador, assim, das coisas da cidade, assim, o Tarciso era um vereador atuante. Não era um vereador que se utilizou da fama de um ex-atleta ou da paixão do torcedor para... E preocupado com os pobres. Exatamente. Tinha um trabalho de base importante na cidade que, olha, fica de exemplo para quem quer ou quer ser vereador ou é vereador ainda. O Tarciso foi um bom vereador e, inclusive, dedicado à vereança dele num nível, inclusive, onde ele abriu mão de um mandato na Assembleia Legislativa quando lhe foi oportunizado isso, né? Para ganhar o dobro. Hoje até debatíamos isso com o Luiz Fernando Záquer. Exatamente. Então, seu eleitorado, né? Porque ele queria seguir o trabalho. Claro que ele foi candidato para o partido, precisa de voto e ele era o puxador de votos e tal. Mas quando o voto se elegeu, o povo não o colocou direto, ele continuou o trabalho de base, né? Que é o de vereador. Ele disse, por que eu vou sair daqui? Quando caçaram no Jardel, né? Era um ídolo do Grêmio substituído por outro ídolo do Grêmio. Exatamente. Mas ele preferiu ficar seguindo o seu tranco normal na Câmara de Vereadores, que também, como disse o Alexandre, é um exemplo. Eu, uma das... E aí vou falar em futebol, né? O que é inesquecível é as arrancadas dele, né? Bah! Ele arrancava da intermediária em direção ao gol. Era o Flecha Negra mesmo, né? Você jogou na época dele, na finaleira? Não, não, não. Em 88 você jogou? Não, mas não cheguei a enfrentar ele, né? Não, não. Eu comecei no profissional em 84, mas aí como espectador, eu me lembro jovem, assim, era impressionante. Eu só não me lembro qual é o Grenal, quem era o zagueiro, que ele vai tentar dominar a bola e ele passa voando e faz um gol no Grenal. É, em 77 o Inter mudou tanto de zagueiro, né? Mas ele era impressionante. Ele acabou com os laterais esquerdos do Inter, todos. É. É, veio o Ivo do Pistão, veio o Augusto, veio o Vanderlei do Xambulho também, né? É, o Vanderlei. Acabou jogando mais de 78. Quem é que foi que botou ele como ponto dos treinadores? Tem essa tela. Imagina a visão, né? Porque contratado como centroavante, isso acontece direto com o futebol, né? Pouco um treinador tem uma visão interessante, muda e o cara vira um grande treinador. E outra, o Grêmio contratou um grande centroavante também, né? O André Catingo. Ele tinha que arrumar espaço para os melhores. Tinha um apoio, né? Tinha um apoio bom. Ele foi acomodando. Contatou um jovem que tinha um canhão na perna que era o Éder. O Éder, né? Então tinha um velocista, um que batia forte, um expert de centroavante, um jogadoraço que era o Tadeu Hitch, né? Isso. Do Éder eu lembro, claro, porque nessa época que tu tá lembrando ele era muito novinho e ele teve uma carreira mais longeva. Ele jogou até ficar grisalho, né, o Éder? O Éder foi campeão em cima do Grêmio, na Copa do Brasil de 1993. É, no Cruzeiro ainda, né? Tinha um canhão. Depois ele foi pro Galo, né? Depois ele ainda fez muito sucesso no Galo. Sim, sim, ainda fez sucesso no Galo. Não, é. A carreira dele foi... Diz que ele aprontava, né? A gente fazia coisinha até no sapato do Tele. Do Tele, né? Vamos deixar assim. Já voltamos. Tava perguntando aqui pro Benjur Pereira, quem é que tava com a grana no interior. O Aymoréu eu já sei que não. O Vambúrgo eu já sei que não. São Luís. São Luís. São Luís, tá bem? Tá bem, tá bem, tá bem. Teve um presidente recente que me mandou até uma mensagem, rec, pode noticiar aí, paguei todas as fotos e tal, achei muito engraçado. São Luís começou dia 15 de novembro já, pré-temporada, na frente. 15 de novembro? Na frente. Quem é o técnico lá? É o... É o Paulo Henrique. Paulo Henrique, Paulo Henrique, Paulo Henrique. Já tinha passado por lá, né? Sim, ele voltou agora pro segundo gauchão. Interessante. O Cruzeiro tá na segunda divisão, infelizmente. O Veranópolis é um time que guarda o dinheirinho pra justamente... Investe, investiu bastante. O Passafundi caiu. É, não tá. O Novo Hamburgo, né? Tá dentro daquela que sempre faz, começa meio devagar, mas daqui a pouco dá um upzinho bom. São José mantém a base, como sempre, né? São José tem um... Caxias também fez uma mudança, porque não jogou, né? Jogou a Série D, depois parou, né? Caxias é o Pingo, né? Pingo. É o Pingo. O Avenida, que foi campeão agora da Copa, né? Vianney também se manteve já o ano inteiro trabalhando. Acho que agora vamos lançar plano de sócio. O Avenida tá o... E o Pelotas, hein? Voltou o Pelotas, né? Voltou o Pelotas. O Pelotas já sempre naquelas... Naquele turbilhão que é sempre, né? A torcida tem, né? Eu acho que o Brasil ainda... É que o investimento é maior. O Brasil e a juventude é maior, né? Mesmo com todas as mudanças, né? O Brasil, eu tava assistindo, é, 10 jogadores, 11, 12, no máximo, vão ficar. Treinador que não é do Estado e também aí já contrata. É o mesmo técnico do São Bento, né? Isso, isso, isso. Então, essas mudanças, às vezes, demoram pro treinador dar uma encaixada, né? Aí complica um pouco, né? Mas... E há 11 jogos, né? Há 11 jogos... O Juventude, vocês estão falando que mudou de treinador ou...? O Juventude manteve o Vink agora, né? O Juventude caiu, manteve o Vink, mas deve mudar muito o jogador. Ah, sim. Essa de manutenção do Vink é o seguinte, é uma segunda chance, né? Porque se começar mal o gauchão, não tem outra saída. Mas, Ré, que tem um porquê, eu acho. Eu acho que o Juventude, como ele tem pouco tempo de pré-temporada, porque ele também tava disputando, né? Melhor tu ter um treinador que já conhece o que tu tens lá no... Então não houve um grande desgaste. É, tá, com certeza. Porque se há uma inimizade, um olhar de atravessado, já ferra tudo. Ah, agora, com certeza, vai depender. Não sei, parece que mudou a tabela, mas o Juventude iria começar os cinco primeiros jogos fora. Cinco fora? Cinco fora na tabela inicial. Parece-me que houve algumas mudanças, né? É, mas desequilibra muito a tabela, né? Pois é. É um time com 20 dias de pré-temporada, cinco jogos fora. Caiu de divisão? Não, por favor, né? E Tom perdeu três partidos e já tá lá. O Grêmio joga dois fora porque pediu pra reformar o gramado. O Aimoré e o Pelotas jogam três em casa e as últimas três são fora de casa. Ou faz poupança ou não faz. É ruim ter muito fora e é ruim também ter muito dentro, né? É, difícil, difícil. Eu acho muito complicado. O ideal é sempre alternar a tabela, né? Ah, um fora, né? Ou dois fora. Mas o Chico quis atender todo mundo, né? Mas teve muito pela questão do Inter e do Grêmio, né? Na questão dos estádios, né? Acho que não tem show também? Tem show, sim. O Grêmio poderia ficar ainda na pré-libertadores, na época. Mas houve uma mudança, viu, Rec? Houve uma mudança já. Alguns jogos, aqueles cinco, eu acho que já não vai ser. Parece que mudou já. No segundo dia já houve mudança na tabela. Em relação aos jogos fora, né, cara? Quem é? A segunda em casa? Juventude. Pega a segunda em casa. Então quebrou a sequência. Bom, já melhora. Já está melhorado. É um jogo duro. Vamos fazer mais um intervalo e depois a gente volta. E aí já, de forma ininterrupta, para que a gente siga até o final do programa, vamos debater bastante e vamos apresentar essa matéria em homenagem ao José Tarcísio de Souza. Já voltamos. Faltando treze para as oito, a nossa cobertura hoje do velório do grande Tarcísio. Matéria que a... Além de um tumor ósseo, os últimos anos foram marcados pela luta contra o diabetes e a hepatite. Ele morreu na madrugada desta quarta-feira com 67 anos. Tarcísio atuou no Grêmio entre 1973 e 1987. Com 721 jogos, foi o atleta que mais vezes vestiu a camisa do clube, marcando 226 gols. Ele esteve nas principais conquistas tricolores, como no Brasileiro de 81, na Libertadores de 83 e no maior título gremista, o Mundial Interclubes. Exemplo como jogador, honrou as camisas dos clubes que ele vestiu. Exemplo como pai, exemplo como avô e exemplo como político, honrando os votos que ele recebeu. O corpo de Tarcísio foi velado na tarde de hoje na Câmara Municipal de Porto Alegre. Ele era vereador da capital desde 2008. Nas redes sociais, o Grêmio lamentou a morte do ex-jogador e agradeceu as conquistas pelo clube. É, eu já arrolei aqui todos que eu conversei hoje. O Mazarop então estava visivelmente emocionado, né, quando o padre começou a fazer o reza final lá, né, a oração final. O Mazarop disse, eu vou me embora porque eu não vou aguentar isso aí. E o Mazarop era o que ficava no quarto com o Tarcísio. Então ele disse, ah, o Tarcísio era um irmão e tal, né, então é uma situação... Agora, gostei muito da presença do Barcos. Isso aí é consideração, é respeito pelo tamanho do clube, do tamanho da história. Um cara, claro, o gembo do Barcos hoje é muito gremista e deve contar as histórias para o Barcos, de quem foi quem, entendeu? Mas o... muito legal a presença dele lá, ficou, transitou entre o público... Eu não tenho certeza, mas acho que a esposa do Barcos trabalhou com a filha dele lá no clube. Elas foram colegas na comunicação, né? É, bem provável. No marketing, né? É provável. Ela está no marketing ainda, é a filha do Tarcísio. Sim, ela sim. A esposa do Barcos, obviamente não, né, mas... Ah, se trabalharam juntos nós, então está aí. E o Tarcísio era um cara que fazia amizade fácil, né? É, ele é uma figura... E transitava bem. Sensacional. Bom, vamos ver a homenagem agora da Geral, então. E aí, enquanto rodavam as cantorias, essa é só a parte final, eles mostravam todas as imagens mais marcantes do Tarcísio, especialmente de 77 para cá. Foi do tamanho que o Tarcísio merecia. Não foi nem a menor, nem a maior. Não houve nada de... Dava Fúrdio, parou o trânsito, bombeiros, não, não. Mas dentro do que o Tarcísio merecia, com as autoridades presentes, com os ex-companheiros, com torcedores, com ídolos da atualidade. Enfim, o Tarcísio mereceu todas as homenagens de hoje. Bem, em termos de busca de reforços, onde é que o interior está se abastecendo? Já que não tem... Vários clubes não têm divisão de base. Não tem dinheiro para comprar direito federativo de jogador nenhum. Refugo da dupla Grenal, refugo que eu digo antigamente, pegava... Ah, o fulano de tal está sobrando lá o 34º e presta para alguém, os clubes do interior já pegavam. Agora, o 30º... Com uma transição, joga, aí também fica mais difícil pegar, né? Não, e outra, ganha 30 mil por mês, 25. É, mas às vezes há aqueles empréstimos, né? Eu me lembro do Everaldo, jogou no Juventude. E é bom para o Inter, para o Grêmio, que os atletas, se não vão jogar, que sejam emprestados para jogar. Claro que eles tenham um outro up para jogar a nível nacional e equipes já... De Série B, quem sabe, né? O interior, na verdade, ele... Como o gauchão paga relativamente bem, ele deve perder para o Campeonato Paulista e, de repente, para o Carioca, algumas equipes. Se busca agora as equipes mais fortes, jogador de Série B, de brasileiro, né? Que parou agora, como o Campeonato Brasileiro de Série B, tu tem 20 equipes, né? Sim. Quer dizer, 4 subiram, então vamos tirar 16 equipes, tem muito atleta, né? O Campeonato Paulista é o melhor disparado, né? Para o interior. O Carioca vem bem, mas eu acho que o Rio Grande do Sul está entre os dois ou três melhores. Então o pessoal vem aqui fazer grandes jogos. Hoje, por coincidência, até tu comentaste, eu falando de onde se... Eu me lembro que em 2017 nós tínhamos no Cruzeiro, o lateral direito, o John Lennon. E ele foi, ele jogou no Cruzeiro, nós fizemos a segunda melhor campanha, ele foi negociado com o Cruzeiro de Minas. Hoje ele me ligou, a gente estava conversando sobre isso. E o Sander também foi de Sander. Isso, o Sander está no esporte. No esporte. Hoje ele me ligou e aí disse, ah, professor, cometi um erro e tal, e não vem ao caso, né? Uma escolha errada. Hoje ele está no Pelotas. E aí eu disse para ele, então é o momento de tu voltares a fazer de novo um grande campeonato. Te foca aí. Porque é um lateral direito. Hoje como está difícil de encontrar lateral direito. E ele fez um grande gauchão, foi para o Cruzeiro, jogou alguns jogos. Então agora é hora. O gauchão tem essa visibilidade. Tu fazendo, claro, um bom campeonato, um investimento bom. Tomara que ele consiga. Depois eu vou perguntar para os diretamente ligados aos seus respectivos clubes. Para você eu vou perguntar genericamente. Quem é que tem que investir mais? Grêmio ou Internacional? E pode levar em consideração o que tu quiser. Com Riccieli, com Paolo Guerreiro, só em abril, sem Riccieli. Com Damião, sem Damião. O Grêmio com Douglas, sem Douglas. Porque parece que o Cícero, o Léo Moura, o Jael já renovou esses todos, vão ficar. Isso aí eu não tenho dúvida. Olha, eu vejo que quem tem um grande plantão é o Grêmio, né? Quem sabe que o Douglas tem 400 pau por mês? É difícil de manter o Douglas aí. Não, ele não está sendo utilizado, né? É, tem condição. Eu acho que era o grande momento do Renato fazer algumas mudanças, né? Até para questão de idade, alguns jogadores. Mas eu acho que o Renato tem todo o conhecimento do grupo. Tem a base que entrou, né? Vários atletas. Eu acho que o Grêmio está mais encorpado. Apesar que o Internacional, esse ano, ele não conseguiu colocar o jovem jogador a jogar pela dificuldade. Tu já vem da segunda, né? Então, tu tem que fazer um grande campeonato brasileiro. Eu acho que agora, com a tranquilidade de estar na Libertadores, que vai ter sequência de jogos, os jovens também vão entrar. Eu acho que é a essência desse time. O Grêmio sempre foi, olha o Grêmio, quantos atletas são valorizados hoje? Quanto valem esses atletas, né? E, por incrível que pareça, pela sequência de jogos, se obrigou a botar alguns atletas. Ah, claro. E isso deu essa qualidade. Porque dentro de uma base, que nem Inter e Grêmio, que são bases qualificadas, fica fácil, né? De tu subir um atleta e botar na equipe principal. Claro que tem que ter coragem, tem que ter um bom momento. Por isso que eu acho que o Inter não botou. O Grêmio estava num bom momento há dois, três anos, né? Fica muito mais fácil. Mas eu acho que o Inter agora vai. Mas eu acho que Grêmio e o próprio Inter, as contratações, se tu parar, para pensar se não for, tirar alguns atletas do grupo, são pontuais, né? Isso é importante, né? Então não precisa contratar 20 jogadores para começar uma temporada, né? Contratar o quê? Quatro, cinco atletas de um bom nível. Eu acho que qualifica as duas equipe. Ah, mas quem precisa mais? Eu acho que o Inter mais, porque o Inter deve... O Inter acho que ainda vai perder dois, o Iago e o Dourado. Está se falando muito claramente isso. É, o Dourado eu já escutei bastante. Não sei se é verdade, né? Mas o Internacional estava naquela questão do lateral direito, né? Mas eu acho que o Zeca fazendo uma pré-temporada, porque o atleta não fez uma pré-temporada. Isso é muito importante, né? Tem muita influência para alguém que é ambidesto jogar na esquerda ou na direita? Porque alguns dias o negócio dele é esquerda. Mas ele jogou muito bem no Santos na esquerda. Pelo estilo de jogo, ele jogou muito bem. Pois é, mas ela dele... Mas na direita eu acho que ele não foi bem pela questão da pré-temporada. É muito ruim tu chegar no meio de uma competição. Tu não tem aquele lastro todo que tu faz no começo do ano. Por isso que é tão importante, né? Valorizar as pré-temporadas, porque tu dá um laço para o atleta. O atleta durante o ano fica mais fácil. Fabrício, eu posso dizer uma bobaixa. Já vou passar aqui para o Ícaro também e depois na sequência para o Alexandre. Tu tem o Dudu, que está lesionado. Tu tem o Zeca, que tem que fazer uma pré-temporada, não pode forçar e tal. Tu tem o alemão que pertence a ti. Não interessa se depois vai ser repassado ou não. Um dia foi contratado como um reforço. E se viu que era uma ameaça, não era um reforço. Mas está bem. O alemão que ajoelhou, atravessou o campo e tal. Mas alguma observação os diziam que a gente tem que fazer antes de contratar. Aí contrava, faz contrato de três, quatro anos. Depois é esse desperdício metonho e parece que o cara virou um guaipeca. Mais o Fabiano também, né? O Fabiano eu não acredito para ficar. Eu digo, mas foi mais uma contratação para a lateral direita. Ah, sim, sim. Contratar, o Inter contrata. Imagina com todo o aparato de informações que tem acontecer isso, né? O Inter tem um jogador chamado... Tem que ser pontual, né? Um aparato de informações no futebol é muito grande. Muito grande. Senhor, tem até um elogio para ti aqui do João Carlos Silva, lá de Aralenguades, que é sempre muito bom te assistir. Obrigado, obrigado, João. Todas as noites o programa, deve ser pelo Facebook. Mas aí é o seguinte, digamos que não sirva, então, o alemão, que deu o que tinha que dar, né? E ele não foi contratado pela antiga diretoria, porque agora tudo é antiga diretoria. Ele foi contratado por esta diretoria. Contratou um caminhão de laterais direitos. Mas digamos que não sirva. E não se esquece, tem o Vink, né? Tem o Vink também. Eu nem falei do Vink. O Vink está no esporte, mas é do clube, né? Tem um desgaste maior e tal. Eu sempre gostei muito do Vink, mas digamos que não deu o Vink. Tem o Heitor, que é da transição, o sub-20, sei lá. Bota jogar. Vai ficar catando e achando que não dá. O Inter botou o Iago no Campeonato Brasileiro, que é mais difícil, e deu certo. Deu certo. Ah, não jogou tanto. O Ender é melhor. Botou o Ender na cerca. Essas escolhas é que eu não entendo no futebol. Se tu tem um atleta da base e tu vai trazer um jogador muito mais caro, do mesmo nível, não traça. Pois é. Não traça, porque tu está escondendo... Se o que tu tem na base é qualificado, né? Se tu está escondendo o trabalho do teu jogador, tu está pagando mais... Sabe o que dá a impressão? Exatamente. Eu quero falar também sobre isso em relação ao Grêmio. Os empresários são mais habilidosos que os dirigentes. Para deixar barato assim, tá? Ah, tem os que são mais habilidosos que quase todo mundo, né? Tem os que são velozes, tá? E os que não são velozes são ligeiros, né? Icaro. Bom, até complementando essa questão do Benjura, o calendário do Inter eu acho que vai favorecer a utilização, sabe? Como o Inter também tem a Libertadores esse ano, vai poder utilizar os jogadores da sua base no Campeonato Gaúcho, né? E como tu falou, é um ano mais tranquilo. Mais tranquilo. O Inter já fez uma boa campanha no Brasileiro, sabe? Não tem aquela desconfiança de, ah, tá voltando agora para a Série A, não. O Inter já fez uma boa campanha na Série A, vai jogar a Libertadores. Já tem time base? É, eu acho que o Gauchão vai ser o momento certo para a gente testar esses jogadores e... Sistema de jogo garantido já, porque tu sabe como o Dair quer jogar, né? E é um bom teste. O Gauchão, o Campeonato Gaúcho, enfrentar os times do interior do estado, é um excelente teste. Alexandre, por que que você já gemeu quando falei do Douglas? Não, não. Assim, o Hec, eu... Então é ingrato também, né? Nem um pouco. Eu sempre fui doglista, tá? Sempre fiz defesas convictas do Douglas. Mas hoje é o senhor, né? Mas não é questão da idade para mim, o determinante. Não, não estou falando da idade. Estou falando olhando para ele. Não é porque eu fiz 39 anos que eu estou dizendo isso. Eu não sou atleta, né? Para mim não faz diferença. Eu posso chegar com um advogado... Uma dura para dentro de campo, não é o senhor. Mas você sabe qual o problema? É que o Douglas, depois das lesões, o Douglas que voltou da recuperação das lesões, é um Douglas sem a condição atlética. É como se tu percebe o seguinte, o Douglas é um cérebro de futebol genial no corpo de alguém que é quase já não mais atleta. Ou quase não atleta do nível de Série A, digamos assim. Talvez, por exemplo, o Douglas é de Criciúma, né? Se daqui a pouco bater o coraçãozinho dele, ah, eu quero terminar na minha cidade, no clube onde eu comecei, não sei o quê. Ele for lá para o Criciúma, ele pode ser que nem o Paulo Baier. Um cara que, porra, vira de novo o dono da cidade lá. Mas jogando A-B, jogando o campeonato catarinense. Aqui, jogando Série A, jogando Libertadores, não dá mais para o Douglas, eu acho. Em clube do tamanho do Grêmio, da pressão do Grêmio, etc, etc. E acho que, inclusive, talvez não seja a culpa dele. Porque ele teve uma lesão dura com 36 anos, né? Lesão de joelho com essa idade é difícil, né? De recuperar. Já é difícil para um cara que tem 20 e poucos, né? Tu imagina para um cara da idade dele. Então, acho assim, ó. Na minha opinião, eu, no lugar do departamento de futebol, daria ao Douglas uma mensagem de agradecimento pelos serviços prestados ao clube e não proporia renovação de contrato nenhuma a ele. Eu gosto de velho, sabe que... Porque nessa hora tem que ter sangue frio, entendeu? Nessa hora tu tem que agir com a razão e defesa do interesse do patrimônio do clube. E não com coração de torcedor. Isso vale para o Léo Moura também. Ele jogou duas temporadas aqui. Ele é lateral. Ele tem 40 anos. Muito obrigado. Mas, enfim, o Grêmio já tem o Léo Gomes, que é um jovem. Para que tu vai ficar com o Léo Moura? Ele tem dois senhores de 37. Vamos ver se eles vão desempenhar. É, exato. Mas daí, assim, ó... Paolo Guerreiro, 36, né? E o... E o D'Alessandro. E o D'Alessandro. Mas, de novo, assim, ó. O determinante é a condição atlética do cara. Por exemplo, o Mauro Galvão tinha essa idade e jogava o fim da bola. 41. É, o Zé Roberto corria os 90 com mais de 40 anos, né? Às vezes o cara consegue, mas às vezes não. Por exemplo, eu olho o Léo Moura, assim, quando ele está 100%, ele aguenta o tranco. O problema é que ele não está 100% para 60 e tantas partidas. Ele está 100% para 25, 28, 30 no máximo. E aí, tipo... Você não teria renovado com o Léo Moura? Não, talvez no ano passado, sim. Mas esse ano, com certeza, não. Já renovou, né? Mas é isso que eu estou dizendo. Tipo, o Departamento de Futebol, a meu juízo, tomou a decisão. Eu diria o Cícero. Com possibilidade e prioridade do clube. Outro, Marcel Oliveira. Acho que deu, né? Fechou o ciclo dele. Tem contrato? Mas é aí que eu me refiro, entendeu? O que tem contrato também se negocia a rescisão. É um jogador que está bloqueando. Não são os líderes de grupo que ajudam a segurar a bronca do treinador? Mas a liderança eu sei fazer também lá. Não precisa nem perder meu peso. Eu sei lá fazer a resenha também. Eu dou discurso lá, se precisar. Mas não é disso que o Grêmio precisa, né? O Grêmio precisa de lateral, de zagueiro, de jogador. Por exemplo, o Juninho Capixaba é um bom jogador. Está ali o reserva para o Cortes. Agora, para zagueiro, o Grêmio tem que ir no mercado buscar. O Grêmio, agora com o Bressan, fez o que deveria ter feito em 2013. Na minha opinião, com todo respeito ao Bressan. Nada quanto, mas é uma avaliação. Em 2013, quer dizer que o Grêmio está há cinco anos atrasado? Cinco menos os dois que conseguiu emprestar ele, né? Porque o Grêmio emprestou ele uma tempo. Mas foi campeão da América levantando a taça lá, onde só ele e o Pelé levantaram na Argentina. Mas não tem problema. Jogador ruim de vez em quando é campeão, é que acontece de monte. O Grêmio e o Santos é que foram campeões lá na Argentina. O Marcelo Oliveira, eu vi uma nota, não sei exatamente se isso é do Grêmio, que ele voltaria agora como zagueiro. Sim. Como se fosse uma barbada se zagueiro de Joguila ainda. Ele fez uma combinação. Voltaria como zagueiro. Eu conversei com o Guerra e tem esse acerto com o Renato. Se você ficar, ficará como zagueiro. Assim, é um acerto dentro do erro. É bruxo, mas não é outra função. É que é um acerto dentro do erro. Por que eu estou dizendo isso? Dentro da decisão errada de mantê-lo, é um acerto mudá-lo para zagueiro. Porque se ele subir na lateral, ele tem que voltar de táxi. Porque ele não aguenta. Tu vê fisicamente que o cara não aguenta. Até pelo estilo de jogo do Grêmio, não tem como ser um lateral lento. Não pode. Jogo lá em cima. Toque de bola, jogo intenso. Quando tu pega um adversário também que te impõe um ritmo de jogo mais acelerado, aí tu não aguenta mesmo. Eu me lembro do jogo Grêmio e River na Arena. O que o Gagliardo fez? Botou os dois laterais lá em cima. Aí o Alisson e o Ramiro eram laterais. O Grêmio foi, no primeiro tempo, foi 68% de posse. Deslocou. Porque botou os laterais lá em cima, os dois, deixou os atacantes do Grêmio. Tinha que roubar a bola e atravessar o campo para chegar no Brasil. É, agora, depois que o Edilson saiu, e não é pegar no pé, mas o que caiu o Ramiro de produção era o curto. Uma barbaridade. Porque ele tem que correr por todos na lateral direita. É, exatamente. Ele corre de lateral à ponta. Mas, ô Rex, será que os adversários também não aprenderam isso? Que é mais fácil contra o Grêmio botar lá em cima e deixar eles lá atrás que trazer todo mundo? Vou dar outro exemplo. Porque o Grêmio tem aquela posse fantástica, né? Quer dizer, altíssima, né? Exatamente. E outro exemplo, assim, do porquê que o Grêmio precisa se reciclar, que eu acho que tem a ver com o que o Berner estava falando antes. Em 2017, Grêmio bota fogo. A decisão das quartas de final aqui. O Renato tira, o Renato escalou o Léo Moura no meio, lembra? Ele tira o Léo Moura aos 37 do primeiro tempo que o Léo Moura não aguenta o tranco. Porque o Botafogo era um time leve, jovem, mas com um jogo mais veloz. Saída rápida, etc, etc. Ele não aguenta o tranco. Então, assim, o Grêmio vai ter Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, Campeonato do Brasil. De novo, esse calendário cheio do Grêmio. Enfim, obviamente, contando que o Grêmio vai avançar nas fases e que não vai ser eliminado precocemente de todas. O Grêmio precisa de mais pulmão. E, de novo, não é um problema da idade. Tu olha a condição física dos caras e tu vê que não está dando conta. Olha aqui, o Gerson de Alvorada é trairagem aqui, mano. Não tem problema. É que esse time do Grêmio foi mencionado por mim hoje, de cabeça, que não tem problema. Todo mundo sabe. Até os colorados sabem. Porque hoje faleceu o Tarcísio. Aí está dizendo assim, é que fala a escalação do Inter, campeão da Libertadores e do Mundial, já que tu lembraste do Grêmio de 77. Gerson de Alvorada. O Inter da Libertadores para o Mundial mudou cinco jogadores. Foram embora Bolívar, Jorge Wagner, Tinga, Sobis e o... Não, foram quatro. É, esses quatro. Eu acho que eram cinco, não lembro. É que o Vargas acabou indo para o Mundial. Tinha aquela situação que não ia e acabou. É que não foi, foi o Ritteria, né? Se machucou no último jogo. Ritteria, tá. Mas aí era reserva. Bom, mas o Internacional jogou com o Klemmer, Ceará, Índio, Heller e... Porque o Bolívar já tinha saído. E na esquerda jogou primeiro o Hidalgo, depois o Rubens Cardoso. Edinho. O Vargas era reserva. O Wellington Monteiro. Fernandão, Alex, Yarle e Pato. Ou Luiz Adriano. E acho que eu não esqueci, liguei. Tinha perdigão na reserva, tinha Edigliano na reserva. E o Gabiru no lugar do Fernandão. Tinha o Gabiru que entrou depois no lugar do Fernandão. E o Yarle, em algum tempo, foi reserva. Sim. Mas daí quando o Internacional... O primeiro jogo foi Pato e Luiz Adriano. Pato e Luiz Adriano. Então... O gol, né? O gol, o gol... Os dois. Os dois gols. O primeiro foi do Pato e o segundo foi do Luiz Adriano. De cabeça do Luiz Adriano. Que a coisa já estava feia ali. O Rascendácio já era para aquilo ali. Aquela partida foi difícil. Agora, na Libertadores, eu acho que não é mais tão difícil assim. Na Libertadores, vamos ver então. Klemmer. Começou o Heldergrange até o Abel encher o saco com as lesões dele. Miguel e os outros negócios. Que era bom jogador. Ceará. Aliás, o Abelão me deu a notícia na beira do campo. E aí, o que você vai fazer com ele? Não vou fazer nada com o Aldergange. A partir de hoje, o Ceará é titular. Sim, estou. Na beira do campo. Abelão, parceiro. Bom, vamos lá. Klemmer. Ceará. Índio. Heller. Às vezes jogava com três zagueiros, né? Mas era o Bolívar, não era o Bolívar? Pois é, mas aí é que está. Eu não lembro quem era o reserva aqui. Era o índio. Não, é que teve o... Na final, ele teve um momento que o Abelão espelhou os 3-5-2 do Muricy. Exatamente. E aí jogava o Jorge Wagner na esquerda. Na meia cancha, Edinho. O Tinga, o Fernandão, com o Iagli, às vezes. Com o Alex, também, às vezes, ficando na reserva. Vargas entrava frequentemente. O Elinton Monteiro, aí não jogava porque tinha o Tinga. E o... Afinal, jogou, foi expulso também o... Fabinho, foi expulso. Fabinho. Jogava, às vezes, com três volantes, né? Então, tinha o Sobs na frente que jogava junto com o Fernandão. Tinha alternância de... Mas, Henrique, até respondendo ali... E aí o Pato não tinha surgido ainda. É, jogou no Brasileirão, né? O Luiz Adroano também não tinha surgido. Mas é que esse título... O cara tem que se controlar porque é muita coisa. Olha a base aí, né? É, o Grêmio não mudava. É, é verdade. Olha a base aí, né? Pro Campeonato Mundial do Inter, né? Decisivo pro Campeonato Mundial. É. Venceu o Awali com dois gols dos jogadores da base. Mas até respondendo esse... O torcedor aí de Alvorada... Impediu o Michel, né? Aquela bruxa. Esse título do Grêmio marca... É o cícero deles, né? ...marca tanto ali o ano de 77, porque impediu o nono título do Inter, né? Gaúcho. Então, o Inter vinha de Walken em 76. O Telê, o Telê, ele... E também, claro. Ele pensou jogadores famosos e veteranos. Que ficaram fáceis na nossa mente aí. É o Rico. O Berdã chegou fazendo frases pra marcar o escurinho. O Antieta já estava aqui há muito tempo. Ladinho, com aquela voz fininha, já marcava. Vitor Hugo, Tadeu, Iura, Tarcísio, André e Éder. Ele trouxe, pensou um pra cada posição. Os reservas ficavam muito distantes, né? Era... Não tinha o jogo tão intenso que é hoje, né? Tu conseguia... Acho que não tinha tantos jogos, né? Eu lembro de quando tinha o Alcindo era reserva do André, que estava no fim de carreira. Tinha o Francisco, que tinha vindo do Internacional de Santa Maria. Tinha o Botelho, né? O Valdo, que veio do Internacional de Santa Maria. Enfim, o cara tem que começar. Sim. Reserva e o Telê, né? Enfim, não há nada de missão difícil no futebol que não comece por um bom treinador, quando dá certo, né? E nem tinha um bom goleiro aí. E tu vê uma coisa marcante aí. Não tinha um frangueiro no gol ainda. Tu vê uma coisa marcante com o Renato. Jogadores experientes. É. Daqui a pouco é uma escolha, né? É, não dá para desprezar, né? Exatamente. Não dá para desprezar, né? É uma instituição que não é o time experiente, né? O do Inter é de 80 aí. Até porque tem posições que às vezes tu não tem, né? O Grêmio não tem centroavante, né? Tem que ter essa mesca. A mesca é fundamental. Por exemplo, o Grêmio precisa do centroavante. Quem é o centroavante que tem para subir da base hoje? Não tem, né? Eu contrataria o Ricardo Oliveira. Eu até o Maxi Rodrigues, eu não sei o que é. Porque eu vi os jogos do Maxi... Nós gostamos de centroavante. O Tardelli está com 32, 33, né? O Tardelli é um milhão por mês, para ganhar metade do que ele ganha na China. É. Ele reduzindo em 50% para ganhar um milhão por mês. É, não tem... Uma coisa incrível, né? Que o futebol, a base, não está conseguindo criar o centroavante, né? O referência, né? Parece que agora tem um no Grêmio, o da Silva. Acho que está jogando muito bem essa Copa em Pirâmica. Mas bem novinho, né? Deve ter o quê? 18 anos, né? Pois é. Tomara que dê futuro. Na Cia Distribuidora de Material Hidráulico, você encontra tubos e conexões em cobre, galvanizados e tampas de ferro fundido. Passe na Cia, que fica ali na rua Santa Catarina 201. Acesse cia.rs.com.br e peça já o seu orçamento. Mas não esqueça. É Cia com S. O telefone 3375-3800. Cachorro-Quente do R. O original. Em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro-Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer seu negócio e entre 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões. Em Sapucaia do Sul, na BR-116, número 215, 2015. Melhor dizendo, BR-116, número 2015. Bairro Três Portos. Telefone 3034-4000. Respeite os limites de velocidade. Vocês estão vendo aí a categoria dos caminhões. Um melhor que o outro e zerado. Então, melhor ainda. E da Conrad, não tem erro. Clínica Erectus. Disfunção erétil. Tem nome. Tem tratamento. Ejaculação precoce, disfunção erétil, dificuldade de ereção. Ligue, marque a sua consulta. 333-6187. Clínica Erectus. Seu Júlio, Dona Márcia. Melhore a sua qualidade de vida. Viver bem é fazer sexo bem feito. É procurar recursos. Não deixar para amanhã. Sempre é possível. Desde que procure a clínica certa. 333-6187. Cochilou o cachimbucai, né, Ruben? Loja Inter Shop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas. Vem aí, amigo secreto e tudo mais. Quer prestigiar o Internacional. Quer dar lucro para o Clube do Coração. Quer dar um presente que agrada sempre, né? Com a marca de Grêmio de Internacional, agrada sempre. Nesse caso aí, em específico. Loja Inter Shop é do Inter. 3225-2378. Ó, está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa? A Insul Filme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos, certificada. E se disser que viu aqui no Cadeira Cativa, ainda tem um desconto especial de 20% na linha automotiva. Paguem 3 vezes no cartão de crédito. Ligue, agende de instalação, 3021-2323, ou WhatsApp, 996833199. Fale com a Natália. A Insul Filme não tem filial. Somente na rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6h da tarde. De segunda a sexta-feira. Atenção! Está com dificuldades para ouvir a televisão? Para ouvir os familiares? Você pode estar com perda auditiva. Há mais de 18 anos, a audição aparelhos auditivos melhora a qualidade de vida dos gaúchos, com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia da compreensão da fala no ruído. O atendimento pode ser na própria clínica ou o paciente. Pode solicitar o atendimento domiciliar no conforto de casa. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. Ligue 32245681. audicalrs.com.br FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue televendas 34666133, faxe.com.br Você acha que passam quantas chapas, Ícaro? É que eu espero que passem as quatro. Eu acho que isso seria importante para o clube, que passassem as quatro chapas. A gente tem uma posição contrária à questão da cláusula de barreira que acaba dificultando que algumas chapas entrem. Mas como nessa eleição são só quatro, na eleição passada foram nove chapas, nessa agora são quatro, Eu acredito que tem uma possibilidade de passarem as quatro chapas, que as quatro coloquem. Esse é o meu sentimento. E o cálculo que vocês fazem? Que a gente espera? É. Olha, a gente espera que consiga obter... Na eleição passada a gente fez 18% dos votos. Com menos chapa, a gente espera conseguir um percentual um pouquinho mais alto ali. Que pelo menos em torno de uns 20%. 20%? É. 20% seria colocar mais 30 conselheiros? Aí depende de quantas chapas vão entrar. Porque se entram menos chapas, tu acaba colocando mais conselheiros. Então tem que ver isso. Mas eu espero que pelo menos, desse patamar que a gente teve na eleição anterior, que a torcida reconheça o trabalho do povo do clube, dos conselheiros do povo do clube, e da chapa 4, e pelo menos um percentual um pouquinho melhor. É a minha expectativa. Para o Alexandre e também para o Benuro. Olha aqui a opinião do Nogueira de São Leopoldo. Cícero, Douglas, vão interromper a evolução da agonizada que vem ainda mais do Grêmio. Com o Vitor Bopsin, que nem tem 20 anos ainda, né? É, esse é novinho. Matheus Henrique, Jean-Pierre e outros mais. Diz o Nogueira de São Leopoldo. A pouco o Benuro diz, olha, cuidado aí, tá aí a lição dos veteranos. Daqui a pouco ainda não seja a hora de prescindir deles. Eu acho que tem que fazer um cálculo, eu acho que isso o Renato deve estar fazendo um cálculo de quantos atletas tu vai realmente utilizar, né? Porque se tu tirar dois e não entrar, não repor, também não adianta. Tu vê que o Grêmio hoje, com o mesmo, eu não sei exatamente quantos atletas teriam no Grêmio hoje, 30 jogadores. 33, 34. 33. Chegou momentos que teve uma dificuldade de atletas pelo excesso de jogos. Não sei se um ou dois, eu acho que a renovação é importante, mas aí teria que ser extremamente pontual, né? Aquele atleta que chega e já vai jogar, né? O caso do Tardelli, ele vai botar o Tardelli, tu sabe que ele vai entrar e vai jogar, né? Quer dizer, se imagina, né? A ideia do André também era essa. Eu acho que o André também, numa pré-temporada, também vai ser importante, dar um... Você acha que ainda dá pra tirar cálculo dali? Não pode jogar só esse pouquinho, né? Não pode, não pode, tem que querer... Ele fez um gol na arrancada contra o Cruzeiro. Ah, eu lembro disso, assim, mas eu confesso minha absoluta desesperança em relação ao futebol do André. Pelo ano, né, Bá? Porque, assim, ó, ele não chegou aqui, o Marinho chegou em julho e agosto, né? O Marinho chegou ali na janela da Copa, o André chegou em março. Estreou em abril. Estreou em abril, aí nós vimos quase aí na virada de novembro pra dezembro o André entrando e não fazendo absolutamente nada, ele jogou quase 30, deve ter jogado umas 30 partidas, fez 4 gols. É muito pouco, né? Pra um cara que veio sobre o investimento que o Grêmio fez pra trazê-lo, enfim, e as dificuldades de negociação que a diretoria do Grêmio enfrentou pra trazer esse jogador. A resposta é muito frustrante. Muito, muito, muito. Houve até bate-boca de dirigentes, desgaste e hercúleo, né? Não, assim, ó... Ia e voltava e ia... E o Grêmio precisava mesmo, assim, ó, e claro, e voltando lá atrás, assim, eu não imaginava de que fosse dar errado. Por isso, assim, eu não condeno a contratação. Mas agora, eu condeno se alguém lá do departamento do futebol achar que o André vai fazer 20 dias de pré-temporada e vai resolver o nosso problema. E aí eu tô... Então você acha que o Grêmio tem que procurar urgentemente um centroavante? Ah, eu não acho, eu tenho certeza absoluta. Isso é uma necessidade, o Grêmio precisa de alguém que, junto com o Everton, faça muitos gols na temporada, que a gente chegue no final da temporada e diz, não, esse nosso centroavante aqui fez 20 gols, 23 gols, 26 gols... Tem uma coisa interessante aí, tu vê que os centroavantes do Grêmio não conseguem fazer gol nenhum. Porque o estilo do Grêmio não facilita muito isso. Porque eles andam sempre tocando. Faz horas, né? Tocando, né? É. Daqui a pouco tem que ser um outro sistema. Apesar que o Renato usa o Jael e usa às vezes pra tu ter uma referência, pra tu segurar a defesa. Mas o Grêmio não é de pegar, chegar na linha de fundo e vou cruzar pro centroavante, não. Ele vem tocando, né? Exatamente. O centroavante, tu vê, quando o Jael sai lá fora e consegue fazer os lançamentos pra infiltrar o Everton, o próprio Luan. Sim, sim. E o próprio Ramiro, que infiltrava muito bem, era uma maneira. Daqui a pouco o Grêmio vai ter que procurar um outro estilo, que pode ser o Tardeiro. É, se o Grêmio não encontrar um jogador que seja assim, ah, que a gente sabe, ah, esse cara vai fardar, vai ser titular e cedo ou tarde ele vai começar a apresentar resultados com gols. Tinha o Barros, né? Tinha o Barros, foi bem, né? O Grêmio foi o campeão da Libertadores com o Lucas Barros, né? Um jogador inteligente, né? Mesmo com queda de produção no final, mas ele foi importante, né? Muito importante. Alexandre, você que tem sempre dinheiro guardado, você é um cara precavido, pai fresco, né? É pai sim, agora dinheiro guardado não tinha nada. Mas não precisa muito também. É um bom investimento, paguem suaves prestações, né? E pode falar direto com quem vai negociar e tem poderes para negociar o João Laíri, né? Aliás, você que foi cliente do João Laíri lá no Sul Brasileiro, depois no Meio Jornal, depois no Santander, sabe que está tratando com gente séria e que é um empreendimento espetacular. Não tem nada parecido nos últimos tempos. Lagoa Cortada. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando o investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer, com quadra de tênis, futebol sete, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O caminho dos girassóis e a ilha dos chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada, entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. É um paraíso. Ícaro, vende o teu peixe aí. Tá certo. Falando pra ele. Agradecer a oportunidade que tu nos deu mais uma vez pra gente estar falando com o sócio do Internacional, com a torcida do Internacional e que essa eleição agora de sábado seja uma grande festa da democracia do clube e que o Conselho do Internacional cada vez mais possa ser representativo, cada vez mais possa representar a torcida do Internacional. Eu quero também deixar um último convite que tem o futebol feminino, tem a final do gauchão no domingo também, um quilo de alimento não perecível. Vamos lá prestigiar as gurias do Internacional que estão buscando o bicampeonato gaúcho. Chapa 4? Chapa 4 no sábado, a chapa da torcida colorada. Bem, para encerrar o programa, você teme que termine o gauchão? Desculpe, não. Na sequência, você acha que pode vir uma série E substituir o campeonato estadual? Eu acho que pode ser um... Acho que terminar é difícil, né? Até pelo investimento aí das TVs, não sei até onde aguentam isso, mas eu acho que o futuro seria uma série brasileira. Valeu, obrigado, Bem. Obrigado. Um abraço para a turma do curso campeão. Um abraço, um abraço. Narciso, vai com Deus. Reza para... Reza não. Olha por nós aí de cima. E aí E aí E aí E aí ... E aí E aí E aí E aí Obrigado.